Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 5 melhores ventiladores silenciosos. A gente sabe que encontrar um ventilador que seja potente e ao mesmo tempo silencioso pode ser uma tarefa complicada. Afinal, ninguém merece ter que escolher entre um bom fluxo de ar e uma noite tranquila de sono. Então, se você está em busca do ventilador perfeito, que não só refresca, mas faz isso de forma silenciosa, fica comigo até o final. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, e bora conferir quais são os melhores modelos disponíveis no mercado este ano. 5º Lugar Mondial Super Power Começando pelo 5º lugar, temos o Mondial Super Power. Esse é um ventilador ideal para quem busca um modelo bom e barato, sem abrir mão de qualidade. Ele vem com 30 centímetros de diâmetro e uma hélice de 6 pás, que garante um fluxo de vento notável, proporcionando uma atmosfera fresca e agradável em qualquer ambiente. O que mais gostei nele é a tecnologia oscilante contínua, que distribui o ar de forma eficiente, abrangendo todos os cantos do espaço. E para melhorar ainda mais, a inclinação vertical ajustável permite direcionar o vento exatamente onde você deseja, dando total controle sobre o fluxo de ar. 4º Lugar Mallory Air Timer TS Plus No 4º lugar, temos o Mallory Air Timer TS+, que é perfeito para quem busca um ventilador silencioso de coluna. Com 126 watts de potência, ele é capaz de refrescar qualquer ambiente com ventos fortes e consistentes. Além disso, ele vem com uma hélice de 6 pás e tem oscilações horizontal e vertical, o que garante uma distribuição uniforme do ar. O que diferencia o Mallory Air Timer TS Plus é sua coluna ajustável, que permite regular a altura do vento para o seu conforto. Outro ponto positivo é que ele é totalmente desmontável, o que facilita bastante a limpeza e armazenamento. 3º Lugar Arno Ultra Silence Force Na terceira posição, temos o Arno Ultra Silence Force. Se você está procurando por um ventilador de mesa silencioso, esse modelo é o ideal. O que o torna especial é a conexão via Bluetooth, que permite programar e controlar o ventilador diretamente pelo celular. Assim, você pode definir a programação de uso de acordo com suas necessidades, especialmente à noite, para garantir um sono tranquilo. O Arno Ultra Silence Force é quatro vezes mais silencioso do que outros modelos convencionais, mas sem sacrificar a potência. Ele tem três velocidades, uma hélice de 6 pás, e quatro inclinações verticais, além de oscilação horizontal. 2º Lugar Wap Air Silence Indo para o segundo lugar, temos o Wap Air Silence. Um ventilador de torre que é ideal para quem busca um design moderno e funções práticas. Ele é equipado com controle remoto multifunções, o que facilita bastante na hora de controlar o ventilador à distância. Com quatro ajustes de velocidade, baixa, média, alta e eco, ele se adapta bem a diferentes necessidades. E a função eco ajuda a economizar energia, alternando entre velocidades baixa e média. Outro recurso que me chamou a atenção foi o timer, que pode ser programado para uso contínuo de até 15 horas, com desligamento automático em intervalos de 1, 2, 4, 8 ou 15 horas. Isso é perfeito para quem quer deixar o ventilador ligado enquanto dorme sem se preocupar. Primeiro lugar, Arno Extreme Force Breeze finalmente em primeiro lugar. Temos o Arno Extreme Force Breeze, que sem dúvida, é o melhor ventilador silencioso custo-benefício da nossa lista. Esse modelo consegue ser até quatro vezes mais silencioso e ao mesmo tempo, oferece uma potência de vento notável. Ele possui o recurso Power Zone, que é uma área focalizada onde o vento é condicionado, para garantir o máximo desempenho. Além disso, o design sofisticado e desmontável facilita o armazenamento e a limpeza, enquanto a função Eco Fresh ajuda a economizar até 20% de energia. Ideal para quem quer um ventilador potente e ao mesmo tempo, economizar na conta de luz. Cada um desses modelos foi escolhido para atender diferentes tipos de necessidades, seja para um ambiente pequeno, um espaço maior ou para quem precisa de uma solução econômica e prática. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!